Hoje o mundo só fala, só fala Hoje o mundo só fala, fala tua Hoje o povo só gosta, só gosta Hoje o povo só gosta e fofoca Quando o João namorou a Joana, ela morreu Quando o Pedro namorou a Flávia, ela morreu Hoje é um amor só, já é macumba Mas esse povo é igual Se for macumba, vamos macumbar Se for macumba, vamos macumbar Se for macumba, vamos macumbar Se for macumba